Reencarnar não é punir os homens, mas dar-lhes a chance como Jesus o fez e faz para que cada um se redima dos erros perante aos seus irmãos, que ora convivem em seus lares. Qual é a diferença entre pais e filhos na sua vida? Você está no meio dessas duas gerações. Lembre-se dos seus pais. Lembre-se dos seus filhos. Quantas semanas você não fala com seus filhos? Quantos meses você não liga para eles? E às vezes você apenas se preocupa com um dos filhos e os outros você acha que já se viram. Tome cuidado. Quem assim o faz perde a oportunidade. Pois foram aristocratas, gente de poder, que auxiliava apenas o primogênito, primogênito homem. Preste atenção. Se há um, se há dois, se há três, se há quatro. Quantos filhos forem? Já prestou atenção como você os trata diferentes? Como você privilegia um, ou é influenciado a privilegiar um e acaba esquecendo dos outros? Os filhos, principalmente aqueles que são filhos de divórcios, o exercício de hoje é para que cada um veja a sua família. A sua situação familiar não despreze seus pais, não despreze nenhum dos seus filhos, não despreze quem está contigo. A sua encarnação é esta. Busque a reconciliação pela ação do perdão, através da presença, através da importância que você dá. Que não basta você conhecer tudo na vida eterna, se nada disso for praticado por você.